Às vezes o Smurfzinho dá umas sumidas e todo mundo já começa a achar que ele chutou o balde, foi embora, abandonou o canal, foi torcer pro Vasco da Gama, foi ver se não sei o tempão, foi de base, foi de arrasta, desapareceu, enfim, a galera acaba achando, né? É bem comum. E isso não acontece só com o Smurfzinho, também acontece com a Julia Mine Girl e vários outros youtubers de Roblox, ou não, a galera é muito traumatizada, todo mundo acha que os youtubers vão sumir de uma hora pra outra porque alguns já fizeram isso, eu sei que é triste, mas acontece, e aí todo mundo fica com muito medo, sabe? Hoje nós iremos falar sobre isso, o Smurfzinho sumiu? Foi de arrasta? Foi torcer pro Vasco da Gama? Vamos descobrir. Antes, só peço que deixem o like e se inscrevam aqui no canal bem rapidinho. Aqui tem vídeo todo dia e muitas informações, então vocês não vão querer perder, né? Mas então é isso, vamos pro vídeo. Recentemente, o Smurfzinho fez um vídeo e ele relatou a situação que está acontecendo com a Julia Mine Girl. Depois que ela ficou adulta, o YouTube deixou de ser sua prioridade, então ela não posta com tanta frequência, ela não posta todo dia. Às vezes ela fica uns 12 dias sem postar e todo mundo acha que ela sumiu, que ela abandonou o canal e essas coisas. Enquanto ele estava falando sobre isso, ele também disse que isso acontece com ele, porque ele não posta todos os dias e tem gente que acaba achando que ele foi embora. E olha que o Smurfzinho some por pouquíssimos dias, então a coisa tá feia mesmo. Eu fico com dó dessas pessoas, porque realmente é muito triste. Muitos YouTubers foram embora, abandonaram o canal e quando acontece algo assim com o YouTuber que essas pessoas gostam, elas já entram em pânico. Mesmo que ele não tenha sumido por tanto tempo, tipo uns 4 dias ele sumiu, as pessoas já começam a achar que ele foi embora pra sempre. E não é drama, galera. As pessoas realmente acham, porque elas viveram isso com outros YouTubers que elas amavam. Então elas acabam achando que vai acontecer novamente. Tipo, a Vitória Mineblock sumiu. Sim, ela sumiu. Ela já está sumida há um ano, tá? Então ela sumiu e todo mundo ficou muito mal. Muita gente chorou. Até hoje as pessoas comentam sobre o caso dela. Ela não se pronunciou e tudo bem, ela está no direito dela. Só que eu percebi que por a Vitória ter sumido, as pessoas ficam com esse medo, né? Elas acham que a Julia Minegirl também vai sumir. Isso porque muita gente que acompanhava a Vitória também acompanhava a Ju. Até acompanha hoje em dia, né? Porque a Ju não sumiu. Ela só fica alguns dias sem postar. Então quando a Vitória sumiu, elas acabaram ficando só com a Júlia. Por isso essa preocupação excessiva com a Ju. Eu sei que muitas pessoas que ficam preocupadas com a Ju, né? Ficam com medo dela sumir e tudo mais. Não eram inscritas do canal da Vitória. Mas algumas pessoas eram sim. Por isso que eu estou tocando no assunto. Não estou generalizando. Não estou dizendo que é todo mundo, tá? É normal as pessoas se preocuparem com gente famosa, tá? É completamente comum. São pessoas que eles assistem todos os dias. Que eles estão interagindo. Que eles gostam muito. Que eles são fãs. Então isso é normal. Mas o sumiço da Vitória também abalou muito o público de Roblox. Por isso que eu estou falando. Então o Smurfzinho, galera, ele não sumiu. Ele fica um tempinho sem postar porque ele tem a vida dele. Fora do YouTube, né? Todo mundo tem uma vida. Eu tenho uma vida. O Smurf tem a vida dele. A Ju tem a vida dela. A Vitória tem a vida dela. Agora ela sumiu, mas ela continua tendo a vida dela. Então vocês têm que entender que o YouTube, ele é o nosso trabalho. Só que nem sempre ele é a nossa prioridade. A gente também tem que viver, sair, fazer alguma coisa fora das telas. Então, por isso, né? Não é nem saudável você viver em prol do seu trabalho, né, galera? Muitas pessoas que fazem isso ficam doentes. Tanto pessoas que trabalham com a internet, quanto pessoas que trabalham fora. Que trabalham em uma empresa. Então o trabalho em excesso, ele adoece. As pessoas ficam doentes. Podem entrar em depressão. Podem ter quadros de ansiedade. Então, muita coisa pode acontecer. Por isso, às vezes, a gente dá uma sumida. Às vezes eu não posto. Tem dia que eu não posto. Eu decido descansar, parar de postar, tirar um dia pra ficar comigo mesma. Fazer algo que eu goste. Então, entendam isso. É o nosso trabalho, mas a gente não tem que viver pro YouTube. Mesmo trabalhando com a internet, a gente também leva muito hate. A gente leva xingo desnecessário. Somos injustiçados. Somos chamados de coisas que a gente não é. Então, é muita coisa. Tem que ter muito psicológico e jogo de cintura. Porque a gente também tem que achar conteúdo legal pra trazer. A gente tem que ficar de olho no que o público está gostando. Se o público está interagindo o suficiente. Então, tem muita coisa. Por isso, nem sempre a gente posta. O Smurfzinho não posta todos os dias. Eu posto. No momento, eu estou postando bastante. O Smurfzinho não pode postar tanto quanto eu por motivos dele. Às vezes, ele quer sair. Ele tem outras responsabilidades. Então, envolve muita coisa. Vocês têm que entender que o YouTube, ele é um trabalho. Pra vocês é diversão. Pra gente é trabalho. Então, por mais que a gente goste muito de vocês. Por mais que a gente goste muito de trabalhar aqui com o YouTube. Ganhar o nosso dinheiro na nossa casa. No conforto do nosso quarto. Mesmo assim, a gente não vai ficar gravando o tempo todo. Entendem? Então, o Smurfzinho não sumiu. Tá, galera? O trabalho dele é o YouTube. Ele está trabalhando. Às vezes, ele dá uma sumidinha. Por alguns dias, mas logo volta. Então, entendam isso aí. Tá bom? Não fiquem preocupados. O Smurfzinho está postando. Está tudo bem. Não fiquem criando paranoias, tá? Eu sei que é triste quando o YouTuber, uma pessoa que a gente acompanha, some. Desaparece. Às vezes, até sem dar explicações. Mas, se vocês ficarem com esse medo o tempo todo. Vocês nem vão curtir os vídeos que os YouTubers postam. Que as pessoas que vocês gostam postam por medo dessa pessoa sumir. Então, não fiquem em alerta o tempo todo. Se a pessoa sumir, fazer o quê? Infelizmente, ela sumiu. É isso. Aí, depois, vocês podem ficar tristes. Mas, enquanto a pessoa está postando. Se ela fica um dia ou outro só sem postar. Não fiquem tão preocupados. Se a pessoa não falou nada. Se não aconteceu nada sério. Se a pessoa, ela posta um dia sim, um dia não. Fiquem tranquilos. Aproveitem. Mas, então é isso, galera. Eu faço esse vídeo hoje pra levar vocês à reflexão. Será que vale a pena ficar sofrendo por algo que nem aconteceu? Vivam a vida. Aproveitem. Joguem enquanto vocês podem. Assistam enquanto vocês podem. Talvez um dia, a pessoa que você tanto gosta, vá embora. Tanto na vida real, quanto na internet. Enfim. A gente nunca sabe o futuro. Nós nunca sabemos quem vai ficar. Quem vai ir embora. Então, aproveitem ao máximo. Se divirtam. Sejam vocês mesmos. E é isso. A vida, ela é sobre isso. Sobre você aproveitá-la como se fosse o último dia da sua vida. Claro, com muita responsabilidade. Carinho com as outras pessoas, tá? É muito importante a gente aprender com os nossos erros. Não voltar a cometê-los. Lidar com as responsabilidades da vida. Mas também se divertir. Então, levem a vida com mais leveza em relação a isso, tá? Fiquem tranquilos. O Smurfzinho é um ótimo youtuber. Ele está fazendo os vídeos. E não sumiu. Nem a Ju. A Ju também não sumiu. Mas não saiam do vídeo ainda, porque eu tenho um super comunicado para todos vocês. Eu sei que eu falei sobre aproveitar, mas eu vou falar de novo. Eu sei que todo mundo aí gosta de se divertir no sofá com os amigos, com os pais, com os familiares. Com todo mundo. Até mesmo com os pets, né? Com aquela pipoca, aquela coquinha gelada. Vendo algo muito legal, não é mesmo? Eu conheço um mundo mágico e divertido que dá para ver um monte de coisa bacana. Sério, confia em mim. É muito legal. Para entrar nesse mundo mágico, é só vocês irem lá embaixo. Se divirtam. Aproveitem. Assistam. Saiam. Façam da vida uma coisa boa.